Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estrutura de Vigfomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Carlos Novaes, autor do Manifesto Antiquenes. Seja muito bem-vindo, Carlos Novaes. Olá, tudo bem? Carlos, você lançou recentemente em Portugal, tanto em Lisboa quanto no Porto, o livro que se chama Manifesto Antiquenes, uma perspectiva da escola austríaca. O livro é composto por um ensaio de sua autoria, depois tem mais dois ensaios, um do Hans Hermann Hoppe e outro do Rothbard. Eu queria começar essa entrevista, Carlos, te perguntando, uma pergunta que é o primeiro capítulo do seu livro. Por que publicar o Manifesto Antiquenes em 2017? Acho que podemos começar por aí. Na verdade, eu quando comecei este livro, comecei pelas traduções. E comecei as traduções e cerca de... já foi há muito tempo, em 2012, 2011, 2012 e 2013. Mas, quer dizer, comecei a pensar e acho que o primeiro texto que traduzi foi o do Hans Hermann Hoppe sobre Keynes, onde ele faz uma análise sistemática do ponto de vista da teoria económica pura. E isso deve-se ao facto que nós, em Portugal, nessa altura, a nossa crise atingiu um pico, não é? Ela começa em 2011, 2012, a crise a sério, não é? Depois há aqui uma intervenção da chamada troika, por causa da crise da vida portuguesa. Portanto, eu acho que fui impelido por esse facto. Foi um trabalho, enfim, sem data marcada. E, portanto, fui fazendo a tradução com tempo e com espaço, sem nenhum timing especial. Depois achei que devia fazer a tradução do Rostbard, que é um ensaio que se chama Keynes o Homem e que, de facto, aborda aspectos da sua vida, da sua biografia. Claro que, de um ponto de vista crítico, poderíamos dizer, há Rostbard. Mas dando um enquadramento entre aspectos pessoais e da sua carreira e o seu pensamento. Portanto, as coisas parecem que ficam mais consistentes quando se fala do Keynes e do Keynesianismo, quando se lê este ensaio do Rostbard. Depois, eu achei que devia fazer uma introdução. Logicamente, devia fazer uma introdução para as traduções. Mas o facto é que, aos poucos, fui fazendo uma introdução que foi crescendo e, aos poucos, deparei-me com a necessidade de sistematizar essa introdução e ela foi crescendo até que achei que mais valia assumir que isto seria um ensaio já com um tamanho significativo. Na verdade, creio que, estava aqui a tentar comparar as páginas, é tão grande como a soma dos dois. Ensaios que são traduzidos. E onde está aqui, onde eu procurei pôr tudo aquilo que eu tinha aprendido, enfim, até agora e também um motivo para investigar mais e para sistematizar melhor o pensamento do ponto de vista austríaco e a crítica direta ao Keynes. Portanto, o porquê agora vem na sequência, diria até da crise de 2008, que em Portugal atinge um pico em 2012 e essa motivação acaba por bater em todo o tema em que a escola austríaca é conhecida, que é a teoria dos ciclos económicos, mas com passagem por uma crítica sistemática ao pensamento de Keynes e do keynesianismo. Bom, antes de perguntar especificamente sobre a situação de Portugal hoje, eu queria destacar um ponto muito interessante do seu livro, que você mostra quais são os mitos da teoria keynesiana original que sobrevivem até hoje. Eu queria que você falasse que mitos são esses, Carlos. Sim, eu devo dizer que recebi inspiração de vários sítios, mas na verdade acabei, o Keynes é conhecido nos cursos de economia por ter rebatido os clássicos. O primeiro problema que existe com Keynes, logo no início do seu livro, é procurar fazer dos clássicos um pensamento monocrónico como se fosse todo composto de um argumento simples e igual por todo o pensamento clássico e a frase que os estudantes de economia conhecem é que os clássicos, até, digamos, especificamente, Jean-Baptiste Sey, disse qualquer coisa como a oferta a criar a sua própria procura. E o Keynes pegou nesta frase e tentou, em meio de duas palavras, refutar toda a teoria clássica a partir desta frase que parece que está a ridicularizar o pensamento clássico. Na verdade, tudo isso está sendo em grandes falácias, em grandes distorções da história do pensamento económico, mas eu pego nesse tipo de expressão e criei as minhas próprias para descrever o que é que é o Keynesianismo. E eu acho que está bem resumido aqui, portanto, eu criei três expressões que são parecidas, que é o consumo cria a sua própria produção, portanto, no Keynesianismo há sempre uma deriva pelo consumo, a segunda, o investimento cria a sua própria poupança e o terceiro, a despesa cria o seu próprio rendimento. Ou seja, nos três casos há uma inversão da teoria económica clássica e, obviamente, a teoria histórica. E é uma inversão que se nota bem em todo o discurso, quer de políticos, quer de economistas, e não tem a ver sequer com a esquerda ou com a direita. Faz parte do discurso habitual. E, portanto, quando se fala de investimento, parece que para haver maior investimento não tem que haver poupança. Ou seja, há sempre uma perspectiva de que se cria algo do nada, não é? Ou seja, é pior até. Parece que há algo que permite que se aumente o consumo e o investimento ao mesmo tempo. Quando, na verdade, se nós partimos do princípio básico, que um aumento relativo do investimento implica o aumento da poupança, alguma coisa tem que diminuir isso, será o consumo. Portanto, em Keynes, tudo em Keynes se dirige para estas três falácias que eu analiso no meu ensaio. Cada uma delas. Agora, por que que, apesar de problemas teóricos bastante sérios, e você apontou três deles, a teoria do Keynes foi vencedora no século XX, podia dizer até no século XXI, Carlos? Sim, há uma análise sociológica do fenômeno, não é? Porque, na altura em que o Keynes aparece, até é curioso que a escalostra estava num apogeu, não é? O IEC tinha acabado de chegar a Londres, convidado pelo Lionel Robbins, Lionel Robbins, portanto, professor na LSE, mas conhecia Mises, que tinha frequentado o seu seminário em Viena, e nessa sequência convida o IEC para ir a Londres, e o IEC dá umas, creio que, quatro aulas, quatro conferências, e nessa sequência ele é convidado para ficar na LSE, e inicia um debate com o Keynes através de publicações da revista crómica, um debate que nem é o aspossível analisar, até há um livro que até o descreve muito bem, um livro relativamente recente, e há esse debate entre a IEC e Keynes, que é um momento em que o IEC escreve de Economia Pura, não é? Normalmente há muita gente, enfim, conhece a IEC e fala sobre a IEC, mas só a partir da sua fase em que se debruça sobre a ciência política, não é? O IEC e a Economia Pura é muito pouco conhecido, o que é pena, porque os textos são realmente profundos, claro, não são fáceis de ler, mas em termos de Economia Pura, para nós quem gosta de Economia Pura, devia conhecê-los, incluindo os próprios, digamos, vamos falar assim, IEC e Anos. O Keynes, na sequência desse debate, o IEC, o que se nota, é que o IEC vai perdendo, digamos, a paciência com o Keynes, até porque o Keynes muda várias vezes de opinião, é uma opção incerta, ele sempre teve, é algo que é descrito muito bem pelo Bolsonaro no seu ensaio, sempre teve uma crítica especial aos princípios gerais, refuta a necessidade de princípios gerais, aliás, como a sua aversão à poupança, ou a sua quase combate à poupança, bate certo com o seu, um certo, um certo ou não, até mesmo declarado, uma oposição e um afastamento de qualquer tipo de valores, vamos dizer, burguês ou cristãos, é algo que não gostem. Enfim, isto, num contexto da Inglaterra do século XX, dos movimentos modernistas, enfim, também temos que ter essa perspectiva histórica, mas é um facto. Isto para dizer o quê? Keynes, quando escreve a teoria geral, já depois de ter publicado um tratado sobre moeda, que ele depois refuta, refutação, que ele depois refuta a refutação que está na origem do AIEC, praticamente, a partir desse momento, desistiu, quando saiu a teoria geral, que foi, de facto, a obra que marca a ciência económica, que passa a servir de, vamos dizer, pontapé de saída para a macroeconomia e para o intervencionismo e para a despesa do Estado como uma variável política e económica, o AIEC, vamos dizer assim, não se dá ao trabalho de fazer uma refutação sistematizada da teoria geral, porque ele já o tinha feito com a teoria monetária, recebendo respostas que não agradavam, o AIEC até, num determinado momento, até diz que, não, Keynes, na verdade, não percebe muito a economia, algo assim, não é? Ele até dá isso, até faz essa afirmação até num vídeo que está disponível na internet, no YouTube, mas mesmo pior do que isso é que ele, numas últimas iterações, ele diz mesmo, ah, eu agora já mudei de ideias, já penso outra forma, isto é acerca da moeda e do juro que ele tinha escrito antes, isto depois vai ter perdido muito, enfim, ter dado muito de si numa crítica sistemática e isto é típico de Keynes, não é? Mudar, é uma das razões porque muitos autores que defendem Keynes ou não defendendo, enfim, estão a discutir este assunto, conseguem sempre encontrar alguma coisa que o Keynes disse que vai de acordo com qualquer coisa, porque ele disse várias coisas, algumas que se contradizem e algumas que ele depois muda de ideias e um caso típico é, por exemplo, dizer que o Keynes, o Keynes no fundo dizia que quando a economia estivesse boa, o orçamento do Estado podia ter, pode ter superávit para depois quando houver crise o Estado poder gastar. Ora, isso na teoria geral nem se vê lá nenhum, não se vê uma atitude de, não, não, nos tempos bons, que seria o menos mau, não é? Nos tempos bons há uma atitude de poupança e frugalidade que é para depois quando houver uma crise, seja por razões for, as razões são, as razões não são analisadas pelo Keynes, são analisadas pelas escolas de FEC, mas não pelo Keynes, quando há crise então poder gastar mais. Isso não é dito na teoria geral. A razão principal para o sucesso é evidentemente que é a pessoa que diz as palavras certas no momento certo dizer a um político que há razões de pertencimento científicas para gerir a economia como se fosse um mecanismo, não é? Há um mecanismo, há contas, há modelos, mete-se o consumo, mete-se o investimento, mete-se a propensão para o consumo, a taxa de juros e fazer-lhes construir um modelo em que o político ou o cientista político vai atuar com a sua sabedoria para pôr as coisas num sítio certo é muito atraente para o sistema político. Obviamente, não é? Portanto, esta é a principal razão. Há outras razões engraçadas de referir em termos académicos, não é? Porque porquê teve sucesso académico, não é? Porque a partir do momento do Keynes praticamente todo o extrato académico passa a adotar o keynesianismo e a analisá-lo e a publicar papers só sobre o keynesianismo. Isso é dito aqui numa nota até no ensaio do Rossobar onde se escreve bem também em termos académicos que há dinâmicas curiosas, não é? Há dinâmicas de mudança, de novos paradigmas, não é? E um deles é que a obra quando sai é suficientemente digamos não clara para os professores estabelecidos não querem pegar nela, mas suficientemente suscita suficientemente curiosidade e dá espaço para para a produção académica sobre o que quererá dizer dizer isto ou aquilo que é um dos problemas do livro Keynes, um dos problemas que se tornou uma qualidade que é durante muito tempo e eu diria quase que ainda hoje há muitas passagens há muitos raciocínios que estão escritos na teoria de Elton que não se percebem o que ele quer dizer e se desconfie se que ele próprio não saiba isso deu espaço a muita investigação portanto é uma causa do seu sucesso académico portanto temos este fator político por um lado e o lado académico esta dinâmica quer nos termos políticos quer na vida académica Agora Carlos considerando aí o sucesso do keynesianismo até hoje e dos filhos que o keynesianismo gerou e que são um mecanismo muito adequado para quem é político a sociedade é prejudicada mas quem é político é uma ferramenta extraordinária mas considerando tudo isso é possível ter algum tipo de esperança em relação a uma influência futura da escola austríaca no mundo? Eu tenho a certeza que sim já o vemos por razões várias eu acho que quer na apresentação de Lisboa quer na apresentação do Porto é curioso que ao expor os princípios básicos da escola austríaca o facto de ser ter bases muito sólidas mas entendíveis digamos pela pessoa comum em coisas tão simples como a preferência de apurar a taxa de juros quando dizemos que a preferência temporal da taxa de juros parece uma coisa complicada na verdade se resume a preferirmos antes do que depois nós preferimos ter as coisas antes do que depois e isso é a taxa de juros outro princípio simples nós como seres humanos não conseguimos graduar as nossas preferências não conseguimos dar números eu se tiver eu dei esse exemplo se tivermos um livro que custa 15 euros é o caso da Manifesta Intiquete se tiver uma camisola que custa 15 euros se tiver a escolha de um jantar que custa 15 euros e se tiver uma nota de 15 euros nós não conseguimos dizer e eu não conseguirei dizer ninguém ninguém consegue por graduações do género eu prefiro uma vez e meia o livro ao ao bilhete de cinema que custa o mesmo nós só conseguimos ordenar preferências portanto conseguimos pôr neste momento eu prefiro ter o livro em segundo lugar portanto é uma ordem nós só conseguimos pôr ordens das nossas preferências não conseguimos pôr números a escola hostilica tem esta tem esta atração e é curioso que eu no final das apresentações que em Lisboa no Porto várias pessoas me disseram que ficaram muito curiosas sobre a escola hostilica que não estavam uma parte do público que eu conhecia outra parte do público não curiosas com com a escola hostilica e quase que como parece que há uma renovação do interesse da economia e eu acho que isso sente-se muito na escola hostilica as pessoas quem descobre a escola hostilica e parece que ganham um novo interesse um novo interesse nesta disciplina pela forma como ela é construída e isso nota-se na motivação das pessoas mais novas e nota-se também que essa motivação os leva a tentar a ter carreiras académicas e a começarem a entrar pelas universidades e portanto isso já sucede nos Estados Unidos claramente e começa a suceder um pouco por todo o lado e em Portugal devagarinho acho que também também aliás o professor José L. Moreira acho que já é público há duas ou três semanas vai ser responsável pelo departamento de economia na universidade lusófona portanto podemos dizer que temos um austríaco também responsável já pela pela parte de economia numa universidade portuguesa portanto aos poucos esse caminho vai se traçando mas na própria lusófona e com a participação decisiva do professor José Manuel Moreira tem a pós-graduação de escola austríaca não sei se a turma já começou mas foi lançada essa pós-graduação lá sim está em processo de lançamento houve uma primeira um primeiro objetivo de iniciar em fevereiro que creio que está sediado mas precisamente também por causa isto ainda foi antes da entrada do professor José Manuel Moreira portanto o professor José Manuel Moreira entretanto entra na universidade lusófona e portanto esta pós-graduação irá sair com certeza enfim dentro dos meses suponho que estará a ser repensado em termos de conteúdo e de horário e pronto suponho que vamos ter novidades Carlos Novaes muitíssimo obrigado pela entrevista parabéns pelo seu livro Manifesto Antikénis uma perspectiva da escola austríaca vou botar o link para a compra do livro quem quiser na descrição mas mais uma vez muito obrigado muito obrigado eu por esta oportunidade de falar do livro muito obrigado obrigado este foi o podcast do Estudo Ludwig Vomis Brasil meu nome é Bruno Garchagin do Estudo Ludwig Vomis Brasil